E hoje vamos reagir ao vídeo O Toqueiro Fantasma, confirmado na série de Sheerun, que é isso aí Entenda, entenda, vamos ver reagir ao Ernest Peter aqui, fechou mano, é isso aí mano, é isso aí muito longa longa, bora lá É isso aí galera, aqui quem fala é a dama, bora lá então galera, para um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe os comentários É isso aí galera, vim fazer parte da tropa, tanto aqui quanto lá na Roxinho e também na Trovo Mano, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais e também venha fazer parte do WhatsApp que está aqui na descrição Fechou? Então bora lá para o vídeo, depois a gente troca uma ideia depois ou durante ele, fechou? Então bora lá No último spot de Sheerun, um cartaz chamou a atenção de todo mundo, né? Tanto pela imagem quanto pelo nome escrito naquele cartaz, Johnny Blaze Mas será que é isso mesmo? Será que o Motoqueiro Fantasma vai aparecer na série da Sheerun? Você vai entender isso agora com detalhes, vamos lá GAMERS E OTAKUS DE PLANTÃO, PAREM TUDO QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO AGORA Se liga na sua novidade séria, hein? Do que está falando? Olha só o que está chegando hoje para a gente baixar É o GAMERS Tinha que mandar uma propaganda, né? O COSMO DO SEU CORAÇÃO Foi impossível não cantar isso, né? Para os fãs de Cavaleiro do Zodíaco, está aí um novo jogo para celular E ele recria exatamente a história do anime com as fases e as habilidades dos personagens Tá bom, galera, não podia ver essa novidade sozinho, tinha que passar para vocês Para mim, né, que comecei a ver Cavaleiro do Zodíaco quando eu ainda era um jovem manseco Pô, é nostalgia pura, né? Esse é o primeiro game para celular com o tema CDZ na tela vertical E é muito confortável para jogar Dá para fazer com uma mão só, hein? Ah, e tem o modo de jogo Iron, tá? E dá para faturar um monte de benefícios assim Então se liga, o Open Beta do game Sansei A Lenda da Justiça já começou Bora baixar que está bom demais, galera Ei, Nerd Trance, peteira aqui Agora é hora de garimpar tudo quanto é spot comercial da série do Chihuk Para tentar pescar ali outros personagens da Marvel Que podem aparecer na série, porque a gente sabe que vai aparecer outros personagens da série, né? Já está confirmado o ONG e até o Demolidor Pelo menos foi o que a gente viu no trailer, só falta ele estar trolando a gente O que não é impossível se tratando de Marvel, né? Até porque seria mancada pra caraca da Marvel se ao invés do Demolidor eles colocassem, sei lá O Demolição, o personagem de classe C Que tem o uniforme baseado no uniforme clássico do Demolidor O Demolidor e Wolverine, né? O uniforme baseado no Demolidor e Wolverine das HQs Não faz isso, Marvel, vê lá, olha Eu vou começar a pegar no pé da Marvel se a Marvel fizer isso E procurando personagem novo O último spot de Chihuk Trouxe o sobrenome Blaze Estampado lá num cartaz Tem todos os elementos necessários Pra ser um cartaz do motoqueiro fantasma Cartaz todo dark, sabe? Com fogo em volta do nome Blaze Mas será que é o Johnny Blaze mesmo? Não Vem comigo que eu vou explicar Quem é esse Blaze Vamos lá Lembrando só que eu deixei aqui embaixo o link do Ibeste Só pra você dar um votinho pra gente em três categorias Já estamos no top 3 agora Nessa fase, na primeira fase São essa fase e mais a outra Se terminar essa fase Com a gente no top 3 Quem tá aí embaixo da gente não passa A gente passa, vocês colocaram a gente lá Todos nós Porque vocês são parte disso tudo Então muito obrigado Só esse resultado Principalmente em criador do ano Criador do ano Você deve imaginar quem tá disputando comigo Só pensa quem tá disputando comigo Pensou? Pois é, tá disputando comigo E a gente tá na frente Coisa louca isso Obrigado de coração Deixei o link aqui embaixo Vamos lá Bom galera Esse é um spot novo da Chihuk Trazendo detalhes dos bastidores lá Mostrando algumas cenas novas E por mais que o trailer da série Não tenha me agradado tanto Principalmente por causa do CGI Não tem como negar Que eles vão adaptar O que realmente deu certo Na Chihuk e nos quadrinhos Isso vai acontecer Pra quem acha que ela tá copiando Deadpool Quebrando a quarta parede Falando com a gente Eu tenho que dizer que a Chihuk Tá nessa antes do Deadpool existir O John Byrne Que é um desenhista Pô, cacho que é grossa pra caramba Você consegue até reconhecer O traço do John Byrne, tá? Ele transformou a Chihuk Nos quadrinhos E colocou a quebra da quarta parede Nas histórias dela A Chihuk simplesmente sabia Que era uma personagem de HQ E às vezes até rasgava A página dos quadrinhos Pra falar com o desenhista Com o John Byrne E isso rolou lá em 1989 Com o John Byrne assumindo de vez A HQ solo da Chihuk, né? Pô, muito antes do Rob Lifer Criar o Deadpool Então, só pra deixar claro Ela não copiou o Deadpool em nada Aliás, muita gente me pergunta Peter, o que é quarta parede? Presta atenção Quebrar a quarta parede Imagina que isso aqui é um filme Tá? Um filme Se fosse um filme Eu não estaria olhando pra câmera Concorda? Não é Eu estaria olhando pra cá Pro lado Ah, atenção Não deu um tiro em mim Você percebeu o que eu acabei de fazer? Isso é quebrar a quarta parede É virar e falar com a câmera Ou saber o que acontece Fora da quarta parede Pensa numa quarta parede Invisível Ou seja, ela sabe o que acontece Fora dos quadrinhos A Chihuk e o Deadpool Eles sabem que são personagens Eles sabem que são Que tem O Deadpool sabe que tá com os direitos da Disney Debocha da DC Sabe? Ele faz essas coisas Isso é quebrar a quarta parede Agora voltando a Chihuk Quantas cenas novas? Tem uma que realmente chamou a atenção De geral E colocou uma pulga atrás da orelha Nessa cena O Wong aparece lutando Contra umas criaturas Lá num palco E bem do lado desse palco Tem uma placa Com o cartaz do show De um tal Johnny Blaze É isso, produção Bom, de cara Foi o que todo mundo pensou Cartaz preto Com o cara no centro Alguns raios em volta Em volta do nome Blaze Tá lá o nome Blaze Galera De relance Não tem como não associar Esse cartaz Com o Johnny Blaze Da Marvel O motoqueiro fantasma Sim, a Marvel fez isso de propósito Opa, o motoqueiro fantasma ali Só que depois do impacto Com o sangue já baixando Todo mundo começou a analisar Letra por letra E viram que não faz sentido Ser Johnny Porque tem só Cinco letras O primeiro nome do cartaz Então lógico Ficou claro que o nome que tá escrito Não é Johnny Blaze É Donnie Blaze E não Johnny Blaze Mas quem diabos é Donnie Blaze? Será que é mistura do nome de dois motoqueiros fantasma Johnny Blaze E Danny Cat Já que a Marvel gosta de misturar Conceitos de personagens Nada disso, galera Pra quem não reparou O Wong apareceu na cena do Spot Lutando contra algumas criaturas Em cima de um palco Pelo contexto do ambiente A própria placa Inclusive do Donnie Blaze Tudo leva a crer que aquilo é um show de mágica E o cara do cartaz O Donnie Pode ser responsável pelas criaturas Que saíram do controle E se você não percebeu O mágico apareceu no último trailer Da Shihouk No tribunal Com os advogados lá do lado Então o mais provável É que esse mágo chamado Donnie Blaze Vai entrar em conflito No tribunal E a Shihouk vai participar disso Talvez até Ele processe o Wong Por ter acabado com o show de mágica dele E aí com isso A Shihouk passe a defender O Wong nos tribunais Seria bacana pra caramba É isso Bom galera Como eu disse A série da Shihouk Vai ter muita comédia E esse tal Donnie Blaze Não deve ser nada mais Do que uma piada Vai ser livre e cómic total Só que eu acredito Que a Marvel tenha colocado Esse cartaz todo borrado De forma totalmente Intencional Pra parecer mesmo Com o Johnny Blaze Justamente pra criar Mais hype Na série Eles sabem Que esses easter eggs Esses frames rápidos Geram vídeo Não vídeo não é nerd Eles devem saber também Mas eles devem saber Que gera vídeo É artigo em vários lugares Querendo ou não A internet surtou Com a possibilidade Do Johnny Blaze Tá na série Da Shihouk Imagina Tá cheio de meia Que ele fala Ah o Johnny Blaze Eu tô malandro É com mim E eu nem sei Se isso é ruim ou bom Até porque eu não quero Ver o Motoqueiro Fantasma Aparecendo numa série Que quebra a quarta parede Já pensou? Pensou? Motoqueiro Fantasma Olá você Você já comprou O chocolate Pô vai ficar estranho Mesmo que a série Seja boa Mesmo que Seja super engraçada A série Eu acho que o Motoqueiro Fantasma Merece o momento certo Pra isso Motoqueiro Fantasma Um cerro do capeta Porra Com o pacto Com o capeta Do caraca Vai fazer piadinha Não faça isso comigo Coração do nerdola Pulsa Pulsa forte Concordam comigo? Pô galera Vocês já viram a história Completa do Motoqueiro Fantasma Aqui no canal né Do pacto Ao trono do inferno A maioria das histórias Do Johnny Blaze É tudo barra pesada Não tem piada não Que mané mágico O que galera Johnny Blaze é motoqueiro Casca grossa Vai vir com um show de mágica Pra cima Vem faz isso Não Não Enfim galera Shihulk tá chegando E a gente vai poder conferir Se a série tem algo A entregar Além daquele CGI CGI estranho No mínimo estranho De Play 2 Já não é mais Play 1 Pelo menos tá Play 2 Fizeram as mudanças Agora eu quero pedir algo Pra vocês E juro que vai ser rápido E não vai ter tutorial Coisa louca É um votinho Um votinho no IBES Pra quem não votou Pra quem já votou Aguenta Aguenta que eu vou Se eu passar Eu vou precisar de você de novo Na segunda fase Lembra Por favor Não me abandona Vocês estão conseguindo fazer Eu ficar muito feliz Vocês não tem noção Acabo de gravar esse vídeo Porra Já confiro os resultados Tá bom demais galera Obrigado Obrigado Isso principalmente Sabendo que eu tô Participando de uma categoria Que eu achava Que era impossível Pra mim Ter chance Mas eu tô entre os três Entre os três Só gigante do meu lado E gigante embaixo de mim Obrigado de coração Vocês estão me colocando lá Toca aqui agora Ativa o sininho Ativa o sininho Que é importante pra caramba Eu não vou deixar Passar nenhum ponto batido Do que tá acontecendo No cenário nerdisco mundial Mas você tem que tá aqui Pra ver a notificação Do seu celular Tamo junto Espero você no próximo vídeo Valeu galera Fui O cara é muito brabo mano Então mano É isso aí Eu já tava intrigado Já tava Já tava todo ansioso Achando que ia vir O motoqueiro fantasma Já tava esperando Mas só que Aparentemente não Mas ainda não foi nada Confirmado Então ainda pode aparecer Porque a Marvel Como sempre vem Impressionando a gente Como né Vai vir aí A nova cera agora De J.B. E tem participação Da mulher O que é isso? Mulher O que é isso? Não é Shigo? Shigo Então é isso aí mano Eu tô muito empolgado Pra assistir a série Eu ainda tô assistindo Miss Marvel Episódio 4 ainda Eu nem terminei Entendeu? Tô no episódio 4 Tô empolgado porque Provavelmente Lá na frente Vão unir tudo isso daí Vai sair um filme top mano Que já tá previsto Já pro Pra 2024 Acho que é É 24 e 25 Dois filmes no mesmo ano Do Adventure Que é Os Vingadores Então eu tô muito ansioso Né? Cara Eu sou muito nerdola Falou de herói E tudo mais O pai já fica todo empolgado Já E cara Ei nerd Ei nerd Mano O Peter Na minha opinião É o melhor canal De entretenimento Desse tipo Nessa área Sabe? De explicação De falar da HQ Herói Mano Cara Você tá de parabéns Detalhes que eu nem reparei Nisso Você vê como o cara Repara em tudo É claro Você tem que ver mano O cara ele repara em detalhes Mas também é o trabalho dele Mas não é Ele não faz por trabalho Ele faz por prazer De diversão Entendeu? Então é por isso Que é gostoso E outra Ele também é o seguinte Ele vê os filmes Vê as séries Lê os quadrinhos E ainda estuda isso Tipo umas duas Três vezes Tudo De uma vez Tipo assim Ele lê umas duas Três vezes O quadrinho Assiste o filme Uma, duas, três, quatro vezes Série A mesma coisa E depois traz o conteúdo Pra nós Desplicadinho Então mano O cara é insano Parabéns Eu espero que você ganhe O Esqueci o nome Fala Invest Esqueci o nome Espero que você ganhe Já votei lá Entendeu? Meu voto claramente Foi pra você Não sei com quem você tá concorrendo Que aparentemente Parece que você tem um rival Mas eu não sei quem que é Depois eu vou pesquisar Ao certo pra ver Quem que é essa pessoa Ou esse canal Mas cara Até de parabéns Espero que você ganhe Show de bola E é isso aí galera Pra quem ainda tava Em meio na dúvida Se ia ter participação Aí tá a explicação De tudo Que o cara manja E se você gostou Também deixe o like Se inscreve E também Vem fazer parte da tropa Lá na Roxinho E também na Trovo E o link Daqui na descrição Vem participar também Do WhatsApp E também do Insta Tudo aqui na descrição Não perca tempo não Fazer parte da família Você também Ajuda a gente Chegar ao nosso sonho Que é 100k A gente tá no 3 Falta pouquinho Pra chegar no 100 Quer dizer Vocês entenderam né Então ajuda a gente Chegar ao nosso sonho E vem fazer parte Da família E da tropa Também Beleza Da tropa não Agora é da Catea É Alcatea 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 O que que é Alcatea? É um bando de Cachorros ou lupos Alcatea Entendeu? É isso aí Nossa Mas é isso aí galera Muito obrigado Porque chegou até aqui E aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto